Filho meu, tenho visto sua aflição Conheço a angústia do teu coração E sei quantas noites você já chorou E eu sei quantos inimigos já se levantaram E sei quantas pedras em você jogaram Tamanhas angústias você enfrentou Até aqui você andou E acreditando não parou É assim que se atravessa vales e montanhas pela fé A minha mão eu estendi Meus olhos estão sobre ti Com a minha bênção você vai vencer O que vem é Sem parar de lutar Você vai alcançar Quando o inimigo procurar Não vai mais te encontrar Sem parar de lutar Com certeza você vai chegar Num eterno paraíso Onde Deus está te esperar Não pare agora Você já andou Até mesmo chorando Aqui já chegou Meu filho tenha paciência Sou Jesus teu salvador Até aqui você andou E acreditando não parou É assim que se atravessa vales e montanhas pela fé A minha mão eu estendi Meus olhos estão sobre ti Com a minha bênção você vai vencer O que vem é Sem parar de lutar Você vai alcançar Quando o inimigo procurar Não vai mais te encontrar Sem parar de lutar Com certeza você vai chegar Num eterno paraíso Onde Deus está te esperar Não pare agora Você já andou Até mesmo chorando Aqui já chegou Meu filho tenha paciência Sou Jesus teu salvador Não pare agora Você já andou Até mesmo chorando Aqui já chegou Meu filho tenha paciência Sou Jesus teu salvador Meu filho tenha paciência Sou Jesus teu salvador